Vamos andar por aqui, pra que evitamos ser atoprelados. Eu acho que o carro só podia andar na estrada. Não. Cadê vocês? Vocês me deixaram! Cara, o que você tá fazendo aí? Tampou que eu vou sair. Não, você minimizou, cara, certeza. Minimizei não. Não sei minimizar. Tem que ser inútil. Esperar ali na árvore, ó. Meus irmãos, me dê um abraço. Cara, enquanto a gente vai andando. Será que tem jeito de pôr mira na faca? Por que não? Por que não hoje? Por que não, Olícito? Vamos fazer uma vaquinha pra não ir comprar um locker. Mentira, não tem jeito. Bosta. Aqui, outra pedra igualzinha aquela, ó. Eu vou botar um... Aham. Vou botar um locker aqui em Blue Ride. O que você acha? Ah, eu acho que me parece viável. Parece legítimo. Já acabou a proteção divina? Não, ainda não. Tem que marcar onde acaba, velho. Acaba lá no mapa. Aí acabou. Nossa, quase dei um tiro. Deixa eu ver, ó. Com proteção divina. Sem proteção divina. Sem proteção divina. Sem proteção divina. Da hora, da hora. Da hora. Aí que eu já tô vulnerável. Já posso tomar divina. Aí que, ó. É... Qual que é o nome? É... Peraí. Xizana Jones. Tan, tan, tan... Tan, tan... Só falta pegar um louco e colocar nas costas. Cara, é por aqui mesmo que tem que... Ah, nossa. Véi, não vai pela estrada, né? É bom cortar caminho pela montanha. Ah, boa sorte. Passa aí, ó. Não pode. Pode. Se vir o cara pra cima de mim num soco, cara. Eu apavoro. Comecei a errar um monte de tiro. Você apavoro. Sempre acontece isso comigo no PVP. Você fica tremendo. Não, tremendo não tremo não. Eu só apavoro. Tipo, o cara vem igual o Macau que fica pulando. Ele vem... É, ele vem pulando assim, ó. Ontem o hacker me matou, véi. É, cara. É, me fez texto. Ele vem... Ele vem cheio de soco pra cima de mim. Ele deu... 20 mil soco em... 3 segundos. Mentira, em 2 segundos. Eu fiz... Eu só ouvi fazendo esse barulho. Tem barulho de soco? Como que é o barulho? Como que é o barulho? Depois... Sabe esse barulho de soco? Só que foi rápido. Tipo... Tipo... Vai, fica dando o tapa aí, ó. Vamos descendo isso o canto. Eu vou descendo isso o canto. Fodinha pano. Seis, dois, se batendo. Os caras vai ter dodge, mas vai... Não, nenhum, cara. Então... Então não dá pra ver, negão. Mestiço. Ah lá, daqui dá pra ver um zumbi, ó. Metade dele. Não, ele inteiro. Não, não tô vendo nenhum, cara. É lá... Lá pelos prédios ali. Tem algum nego aqui, hein. É porque é por causa da... Da coisa, ó. Se você olhar aqui pro lado, vai ter zumbi já, ó. É... Isso. Haderização. Essa palavra, hein. Ah, já... Já tô vendo, pessoal. É... Pois. Vamos entrar pela entrada principal, mas é claro que sim, criou. Não, vamos passar lá pelo lá também. Pra gente ir lá com o drop-arma da hora. Não, vamos pra... Aqui, pra principal primeiro. Mas já tá na principal, mas já tá na principal. Porra. Oh. Tô cercando o seu. Tô percebendo. Epa. Oh, vai. Morreu já. Dropou nada, véi. Dropou uma... Coisa aqui. Depois nós pegamos. Vamos matar o zumbi primeiro aqui, ó. Já peguei. Droga. Então dá pra matar ele de boa. Eu já tô mais... Não. Só se foi... Porque foi esse aqui. Quero ver o que que eles... Ah, o que tá da casa? Ah, véi. Dá pra matar o cara daqui. Dá pra matar daqui, véi. Não, não mata. Não mata. Não mata. Ai. Olha lá, tá tirando. Que que foi isso? Você tomou... O verdadeiro tá perdido ali. Olha lá, mais coisa, véi. Mais dois. Vai ter treta ali atrás do mundo. Vai vendo. Vai ser louco. Vai ser louco, cara. Não, não, não. Acho que isso é tudo do mesmo grupo, véi. Se eles verem que nós matam eles, pronto. Estão vindo? Estão vindo? Não. Cuidado ali, ô Leo. Cuidado. Ele vai passar ali por trás, ó. Eu tirei aqui sem querer, mano. Tipo, ô, eu tava olhando na cripta. Aí eu cliquei no negócio e fechou. Aí eu cliquei de novo, mano. Porque eu cliquei e tinha fechado. Não, me parado. Você que danciou, velho. Não me julguem. Nós morreu por causa do Lucas, viu? Eles nem vão te cobrar aí, de mim. Ô, não me julguem, mano. Eles estão atrás dessa casa que a gente tá olhando aqui, em frente ou... É, tá, é, tá. É, não me julguem. Só esperar os macacos. Ô, vai vir zumbi aqui, cara. Nossa, eu tô até com frio, véi. Tão zumbi aqui do lado, ah, fi. Sai daí, sai daí. Meu negros. Acho que eles não sabem, véi, que a gente tá aqui. Eles não tão mirando pra cá. Mas... Pô, se colocasse lá atrás, vocês tem mais algum sobrando aí? Tem alguma barrigada sobrando aí? Esse cara que estava soltando tiro lá na... O quê? O Ricardo, não. Acabou tudo. Olha, eles estão vindo, eles estão vindo. Olha lá, tirando aqui. Foi do lado direito. Estão vindo, eles estão vindo? Foi do lado direito. Foi do nosso lado direito. Prepara. Ó, falando de cara, mano. Fael, Fael, agachei. Deixe eles ver seu rosto, não, Fael. Deixe eles ver seu rosto, não. Cara, exatamente. Fael, mano, deixa eles ver seu rosto. É, desculpa, não. Zumbi foi atrás. Taca a granada, precisa taca a granada. Cuidado, cuidado. Tomei, tomei. Morri, como assim? Granada, eu falei que taca a granada. Nossa! Que cedo que corre, moleque. Pega minha... Minas barbocelhas, vou atirar. Não, mano. Você está tendo deitado, Fael, levanta. Vou ter tendo de granada, mas vou deitar. Deixa alguém matando um zumbi, enquanto o outro fica de olho. Sai daí, mano. Sai daí. Vai pra trás. Nossa, velho. Eu atirei nele, mas ele me matou. Morreu, né? Acabou, acabou. Não, morri ainda não. Ó, Felipe, vai honrar. Felipe, vai honrar. Você morreu? Eu falei, acabou de morrer. Eu atirei nele, ele me atirou também. Você morreu, Lucas? Morri, cara. Eu morri pela granada. Eu falei, olha a granada ainda. Vem cá, tá bom.